Música Empresa Air Asia Russo licença para o governo atorralo a operação Russo Denpasar Bali, Meidili Primeiro-Ministro Kairala Xanana Guzmán e a segunda-nei halau encontro a empresa aviação Russo-Indonésia Ronaram PT Indonésia Air Asia halau encontro a empresa aviação Russo-Indonésia Ronaram PT Indonésia Air Asia e a encontro referê representante a empresa Air Asia apresenta para o primeiro-ministro o de Russo licença para a operação Russo Denpasar Bali, Indonésia, Meia Timor-Leste relaciona o Papa Francisco no visite a Meia Timor-Leste ea...Tujuan, Niat Kami dapat terbang keni ea...Kami rencanakan kita akan terbang di inpasar Bali ea...Di awal September Ea...YANG MULIA SANAT SUPORS mendukung ea... rencana kami semoga mudah-mudahan awal September dengan kedatangan eeh... QUE... ee...Dili Nós também temos um suporte para a população da ASEAN que vai adquirir para a acara de sini. Nós vamos fazer a primeira para a debatação.